O sangue carmesim tocou em mim Nunca antes vi amor assim A cruz me mostrou o amor Em meio a escuridão resplandeceu a luz Com a morte trouxe a vida Ressuscitou Jesus A cruz me mostrou o amor que rasga o véu Faz o verbo vir do céu O amor que entrega o próprio filho A cruz me mostrou o amor O amor se revelou Jesus A cruz me mostrou a luz A cruz me mostrou o perdão Me mostrou a vida A cruz me mostrou o preço do amor Jesus A cruz me mostrou o amor A cruz me mostrou o amor Esplandeceu a luz, com a morte trouxe a vida Ressuscitou Jesus, a cruz me mostrou O amor que rasga o véu, faz o verbo vir do céu O amor que entrega o próprio filho A cruz me mostrou o amor, o amor se revelou Jesus A cruz me mostrou a luz, me mostrou o perdão, me mostrou a vida A cruz me mostrou o preço do amor A força da paixão me mostrou Jesus Glória a Deus Glória a Deus